Tiaguinho Tecla A batida diferente Você lembrou que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, quem? A ti me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia Então, a ti me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia Então, o paixão Tiaguinho Tecla Tiaguinho Tecla Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, a ti me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia Então, a ti me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia Então, a ti me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia Então, a ti me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia Então, a ti me diga Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou o fim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me antes Espere, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez, por inocência, eu te machuquei Mas tente me entender Deixa eu tentar Tudo outra vez Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez, por inocência, eu te machuquei Mas tente me entender Deixa eu tentar Tudo outra vez Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou o fim Você não me convenceu Aquela história que você falou E não me ame Espere, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez, por inocência, eu te machuquei Mas tente me entender Deixa eu tentar Tudo outra vez Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez, por inocência, eu te machuquei Tente me entender Deixa eu tentar Tudo outra vez Dia Guinho Teclas É mais uma Dia Guinho Teclas Se é sucesso A gente toca A batida A batida Do que eu, então me diga Eu pedo a sinto de pecado Que dos colados Vem dançar comigo Quero sentir namorado Ficar desileto Falar no ouvido Vou ser a mais unida Pegado de vida De felicidade Vem, mata logo Desejo fazer isso aqui, feliz de verdade Vem, mata logo o beijo, te beijo e fico com saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo vai me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo no meio Tocando e gravando tudo ao vivo pra você E a minha pedra Fala a batida de perigo Tem o velho reciclado que do seu lado vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no meu rio Você é a mais linda, um pedaço de vida e felicidade Vem, mata logo o desejo, faz isso aqui, feliz de verdade Vem, mata logo o beijo e quando eu te vejo, fico com saudade Eu tô querendo te beijar de novo, no teu cheiro me enlouquecer E tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir o seu louco no meu Eu tô querendo te beijar de novo, e o teu beijo vai me enlouquecer E tudo que a gente já fez foi pouco, nos sentir o seu amor Eu tô querendo te beijar de novo, e o teu beijar de novo, e o teu beijar de novo A batida diferente Quando você me toca, não arrepia dele Suas palavras não me cortam, mas me feio Eu não tô feliz, você também, a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Oh, a quem doer No caso eu, vou indo embora com minha picha limpa de saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, você vai precisar de mim No caso eu, vou indo embora com minha picha limpa de saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, já você vai precisar de mim Pra tirar você do fundo desse poço e eu saio Eu não tô feliz, você também, a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Oh, a quem doer No caso eu, vou indo embora com minha picha limpa de saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, você vai precisar de mim Oh, a quem doer No caso eu, vou indo embora com minha picha limpa de saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, já você vai precisar de mim Pra tirar você do fundo desse poço e eu saio Precisar de mim Pra te tirar do fundo do poço e eu saio Tiaguinho Tecla Lá, 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 lá Fazer alguém ao mesmo pra você A batida diferente Alguém me fez desacreditar que existe amor Como o coração pisou, pisou E é por isso que eu tô mal, assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que você prometa me cuidar Minha mente acha que você só quer me usar Eu não tô drogando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô mal, assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me cuidar Mesmo que você prometa me cuidar Mesmo que você prometa me cuidar Minha mente acha que você só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se eu tô borra e dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Se ainda existe amor Se for 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 amor Você vai esperar O meu coração durar Se for amor 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 Tiaguinho Teclas Tiaguinho Teclas Tiaguinho Teclas Pesta de gado, paredão na roça, mulher dançando colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, raqueiro, bota no Tiaguinho Teclas Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher dançando colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, raqueiro, bota no pegado Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite, já preparei o freezer Parra no meu caminhão, em traje de banqueiro, banqueiro selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão, e viram lido dançando um porrozinho Batendo bota, só no meu poeirão, faquejada boa, só presta assim Pesta de gado, paredão na roça, mulher dançando colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, raqueiro, bota no pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher dançando colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, raqueiro, bota no pegado Oh, sucesso, hein? Tiaguinho Teclas Tiaguinho Teclas A batida diferente Tiaguinho Teclas Tiaguinho Teclas A batida diferente Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não estava onde está O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu tinha pra dar E o que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu verá Não vou ter o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Oh, paixão Tiaguinho Teclas Gravando tudo ao vivo Tiaguinho Teclas Tiaguinho Teclas Tiaguinho Teclas A batida diferente Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não estava onde está O que eu dei pra você Tudo, tudo o que eu tinha pra dar E o que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Tiaguinho Teclas Tiaguinho Teclas O que for A Batida Diferente Você tá achando que eu sou chiclete Mas sigo agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Eu perdendo a situação Que o mundo escolheu a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara teu coração Mas se prepara que hoje é noite Eu vou pro ronê, vou botar pra rascar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje é noite Eu vou pro ronê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oh, moda Tiaguinho Teclas Ao vivo Você tá achando que eu sou chiclete Mas sigo agora e depois me esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quando escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara teu coração Mas se prepara que hoje é noite Eu vou pro ronê, vou botar pra rascar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Prepara que hoje a noite errou pro rolê, vou botar pra geral Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Tiaguinho Tecla A batida diferente Tiaguinho Tecla, convivo pra você Quando seu olhar cruzou comigo, eu tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atizar De ver a ameição e me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi o ovo Me entreguei no ovo Quero ser teu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima te rogou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima te rogou Foi cena de amor Cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Tiaguinho Tecla Ao vivo Tiaguinho Tecla A Batida Diferente Igual o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho sem pra te atizar Devia era mesmo me entregar Me entregar Pegar tanto o seu amor Quando eu vi foi um homem Me entreguei um homem Que é você e seu homem Que é o tempo, sei Até o amanhecer O clima que eu vou O senador de amor Quero te gozar Até o amanhecer O clima que eu vou O senador de amor Cena de amor Oh, 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 cenas de amor Oh, 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 cenas de amor E eu vivo, dia 20 é classe Tiaguinho Teclas, a batida diferente Tiaguinho Teclas, a batida diferente Tiaguinho Teclas É o repertório mais atualizado do Brasil Muito misturado Nosso som é nosso e você vai gostar Se liga no piseiro, não pode parar Estar na roça é assim Segura na minha mão que você volta pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca E o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca E o piseiro vai bombar A batida diferente E aqui o Teclas gravando tudo ao vivo O nosso som é nosso e você vai gostar Se liga no piseiro, não pode parar Estar na roça é assim Se o ano é amor que você volta pra mim Você dança assim Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chameca E o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca E o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca E o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chameca E o piseiro vai bombar Perto do grito Juntos misturados E o piseiro vai bombar E o piseiro vai importar E o piseiro vai bombar Vem e mentira vai bombar E o piseiro vai governar E nós vamos juntos Vem e meands E nosunkim E eu 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 Obrigado.